Aí eu entrei na roda, eu não sei como se dança Aí eu entrei na contra dança, eu não sei dança Aí eu entrei na roda, eu não sei como se dança Aí eu entrei na contra dança, eu não sei dança Sete, sete, são quatorze, um, dois, sete, vinte e um Aí eu entrei na roda, eu não sei como se dança Aí eu entrei na contra dança, eu não sei dança Sete, sete, são quatorze, um, dois, sete, vinte e um Aí eu entrei na roda, eu não sei como se dança Aí eu entrei na contra dança, eu não sei dança Aí eu entrei na roda, eu não sei como se dança